Salve amigos, estou aí para mais um vídeo tutorial. No vídeo de hoje estarei trazendo um dos grandes hits da banda Os Paralangos do Sucesso. A música se chama Lanterna dos Afogados. Eu vou trazer com uma configuração aqui um pouco diferente. Essa música foi lançada no ano de 1990. Antes de a gente começar com o conteúdo, aquele tradicional convite para vocês. Deixar seu like, fazer sua inscrição, ativar as notificações e compartilhar nos grupos com os amigos. Vamos para a vinheta e logo mais tem mais um vídeo para vocês. Pessoal, antes da gente começar com o vídeo aqui, algumas considerações iniciais. Eu procurei modular aqui, trazer para uma outra tonalidade para se encaixar mais com o meu registro de voz. O tom original dela em si, tá? Então eu subi aqui, eu estou usando ela em dos tenidos. Inclusive eu estou usando o capo na primeira e tocar com uma configuração de acordes diferentes aqui, tá? Então, estou muito mais voltado para a questão da minha tonalidade de voz. Se vocês quiserem tocar no tom original, tranquilo, tá? Está indo em anexo aí para vocês a cifra com o tom que eu utilizei e os acordes que eu utilizei. Depois eu vou explicar aqui como a gente tocar de forma abreviada, tá? Vocês podem optar também por trabalhar os arranjos aí. Tem os arranjos de teclado, né? Tem o solo principal. Eu vou fazer ela num formato um pouco bem mais simples, assim, né? Bem simplificado para vocês tocarem ela, tá? Vamos lá, então. Depois eu passo aqui para vocês de forma lenta e mais aproximada para mostrar os acordes que eu utilizei. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando surgem ela, é o desesperado. Ou um cais no outro, ou é a quem precisa chegar? Eu tô lá na tela dos afogados, eu tô te esperando. Vê se não vai te orar. Passando para vocês aqui a configuração de acordes que eu utilizei. Como eu estou usando o capotraste na primeira casa, eu vou usar aqui o primeiro acorde, é um Dó com Nona, tá? Esse acorde aqui, tá? Depois eu vou utilizar um Dó com Nona e Décima Primeira, que na realidade eu vou fazer, seria dessa forma aqui, mas eu vou tocar ele de forma abreviada aqui, ó. Eu vou fazer a baixa aqui na Décima Primeira. Lembrando que se a gente conta como é que a gente acha a Décima Primeira aumentada, no caso aqui, né, que eu utilizei aqui. Esse acorde aqui é um Dó com Nona e Décima Primeira aumentada, tá? Só que eu faço aqui, ó, sem a tônica aqui, sem uma das notas aqui, que seria posicionada na nota Mi, né, no caso. Aqui, ó. Eu tiro a terça aqui, ó, e acrescento lá a Décima Primeira aumentada lá embaixo, tá? Se a gente contar aqui, ó, a gente começa a contar na nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aumentada, né, cairia na nota Fá. Então, com sinal de aumento, aumento por Fá sustenido. Então, por isso que eu estou posicionando lá no Fá sustenido. O terceiro acorde aqui seria um Si menor e o quarto acorde um Mi menor. E lá no final da terceira estrofa eu vou usar um acorde Fá com Nona, tá? Esse acorde aqui, ó. Tem muita gente que às vezes usa um Fá com a sétima maior aumentada também. Não tá errado, tá? Então, ela vai usar sempre essa configuração de acordes aí, do início ao fim, tá? Eu vou passar agora lento aqui essas três estrofes aqui que eu trabalhei, tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui um Pop I, que são duas batidas pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Então, tá bem simplificado, né, a música pra vocês, pra se tornar mais fácil. Vamos lá. Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel, luz desesperada Há um cais no porto, pra quem precisa chegar Eu tô na luna, luz afogada Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Esse último acorde aqui que é o Fá com a Nona Eu uso quatro tempos Os demais acordes eu vou trabalhar todos eles um tempo em cada acorde Eu vou passar agora pra vocês a outra sequência aqui da música Vamos lá, então Uma noite longa Pra uma vida luta Mas já não importa Basta poder te ajudar São tantas marcas E são tantas marcas Que já fazem parte Eu sou a glória Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Os afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Então aqui a gente utiliza a mesma sequência de acordes O Dó com Nona O Dó com Nona Com décima primeira aumentada Si menor Mi menor E no final da terceira estrofe A gente acrescenta o acorde Fá com Nona Depois dessa base A gente teria um solo de teclado Que é tocado em cima desses acordes aqui Do Dó maior Dó maior Volto no Dó maior No Dó maior Vai no Si menor No Dó maior E Novamente no Fá com Nona Quatro tempos Podem perceber que o único acorde Que a gente usa mais tempo É o Fá com Nona Que a gente acaba tocando quatro tempos Tá? Eu vou passar depois pra vocês aqui então A sequência final da música Passando então aqui a parte final Lembrando que a gente está sempre usando Essa mesma sequência de acordes A gente toca a música do início ao fim Na versão original a gente tem um solo Que é tocado dentro da harmonia Então A gente acaba utilizando aí cinco acordes Esses cinco acordes aí Durante a execução da música Lembrando que a gente tem alguns acordes diferentes Aí na parte do solo do teclado Mas basicamente a gente usa Esses padrões de acordes aí Vou passar essa parte final aí Pra vocês Que é a mesma sequência de acordes Que a gente vem utilizando Ela é espelhada nas demais estrofes Vamos lá Uma noite longa Uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar Tomar a antena Dos afundados Vem te esperando Vem se não vai demorar Eu tô na antena Eu tô na antena Com os afundados Vem te esperando Vem se não vai demorar Eu tô na antena Vem se não vai demorar Eu te espero Pessoal, esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo Uma música super simples aí de vocês tocarem Lembrando que eu tô tocando Uma outra tonalidade Procurei trazê-la de forma simplificada Pro meu tom de voz Vocês podem fazer a modulação Da maneira que achar conveniente Se quiserem tocar sem o capo Na primeira Com a configuração original aí Dos acordes Que seria o Dó com nona Dó com nona e décima primeira metade Eu fiz um formato um pouco diferente Si menor Mi menor E aquele Fá com a nona Essas acordes que tem a música Reforço o convite então pessoal Pra quem não é inscrito no meu canal Deixar seu likezinho Ativar as notificações Compartilhar nos grupos com os amigos Até a próxima Grande abraço a todos Legenda Adriana Zanotto